E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estou aqui te recebendo para a nossa segunda consulta de hoje, a famosa segundinha do dia do canal Lunação, e como eu digo, nem sempre tem, ontem por exemplo não teve, mas hoje está tendo e sempre que tem a gente aproveita mais cartas aqui no nosso dia a dia, mais respostas, né? Tema para essa consulta, no que ele ou ela está pensando? Então, os pensamentos do ser de luz nesta noite, como está aí a cabeça da pessoa que você vai mentalizar, quais as ideias que estão rolando, quais as intenções, o que será que esse alguém pode estar maquinando aí, né? Envolvendo vocês dois, então é disso que a gente vai falar, estamos aqui na proteção de Pombagira para essa consulta, então olha que legal, uma consulta para falarmos de amor e Pombagira justamente direciona muita energia nessa área da nossa vida. Dama da noite é quem está aqui com a gente na mesa, então nos protegendo, amparando, direcionando o que tivermos aqui para descobrir. Então, Laroye Pombagira, Laroye Dama da noite, Pombagira é Mojubá, salve sua força, pedimos o seu amparo, o seu direcionamento para essa consulta. E você que está aqui comigo, então, pode colocar o seu pedido na força de Pombagira, especialmente nessa área da vida, em assuntos amorosos, questões afetivas, mas não só, né? É claro que as entidades como forças de luz, que são, inclusive as entidades da esquerda, que são muito mal julgadas, né? Por muita gente, Exu e Pombagira, são seres protetores, nossos guardiões, portanto, seres que estão acima de nós e possuem uma iluminação bem maior que a nossa, né? Nós aqui na carne, ainda precisando aprender muito para chegar no patamar deles, tá? Então, gente, pede aí para Pombagira o que você precisar, seja um assunto afetivo, seja uma área da sua vida que também está complicado, né? Para poder fluir, por quê? Pombagira é o impulso, é o direcionamento, também é a força que move. Para muita coisa circular na nossa vida. Então, é uma energia muito especial que temos aqui na mesa conosco para essa consulta, certo? Se for a sua primeira vez no canal, o convite que eu sempre faço, se inscreve, vem aqui me acompanhar no dia a dia, será um prazer, uma alegria ter a sua companhia aqui visitando o meu trabalho, né? Que eu sempre faço com muito amor para todos os que estão comigo. E eu vou colocar, então, os nossos decks aqui no cantinho para você escolher a sua pedra. Leitura hoje de baralho cigano para essa consulta e tarô egípcio, tá? E eu peguei um baralho cigano pequenininho para essa consulta porque eu vou abrir mais cartas dele. Eu vou colocar bastante coisa aqui na mesa para a gente trabalhar esse tema. Então, você vai escolher uma das pedrinhas aqui. As cores que eu gosto de trazer quando eu faço uma consulta com o tema espiritual de Exu ou Pombagira, né? Porque ficam bem dentro da linha de esquerda, turmalina negra ou jaspe vermelho. Escolhe aqui a sua pedrinha. Vejo que a sua intuição vai te comunicar para você participar. Pode ser uma das duas ou pode ser as duas, tá? É como a sua intuição te mandar fazer. Sua alma sabe. Vamos lá? Eu começo, então, pela pedrinha da minha mão esquerda, aqui, a turmalina. Vou abrir primeiro o baralho cigano, então, vamos lá. Salve espiritualidade, Laroe Pombagira, Laroe Dama da Noite, seu axé, sua proteção, seu direcionamento. Para que nós possamos viver melhor, descobrir o que precisarmos descobrir também. Você aí, comigo, então, mentalizando. A pessoa que é importante para você, de quem você quer as informações neste momento. Vamos colocar as suas cartas. A primeira que vem na mesa já é o coração. A carta do homem, está vindo para você também. A âncora. Carta das estrelas. Então, vamos começar falando, né? Eu vou colocar aqui 12 cartas. E aí, a gente vai abrindo. Eu já vou falando. Bom, aqui já temos situações bem interessantes, né? Com o coração, então, já veio de cara a energia do amor, tá? E junto de uma carta pessoal, que está ali, a carta do homem, nesse caso, trazendo mais do lado da razão, do que da emoção. Então, eu diria assim, uma pessoa pensando a respeito do que pode ser vivido entre vocês. A questão de relacionamento, os sentimentos e isso sendo bem organizado nos pensamentos. Diria que essas cartas mostram intenções dele ou dela de estar com você. Porque eu tenho aqui perspectivas na carta das estrelas. Uma carta que aponta muito para o futuro, para aquilo que a gente para para sonhar, para idealizar, né? A respeito do que nós queremos buscar, viver. Então, eu diria que nessas cartas aparece o desejo dele ou dela de estar com você. É alguém pensando em você, portanto, tá? Com essa carta das estrelas que pode mostrar uma pessoa te incluindo nos planos. E a âncora que está aqui, já vai falar também sobre estabilidade emocional, segurança emocional. E ao mesmo tempo também uma pessoa sabendo bem aquilo que está buscando para viver nesse momento. Eu diria que é uma pessoa organizando as ideias ou com as ideias já no lugar, para saber para onde vai apontar para viver, né? Onde vai dar os próximos passos. E eu vejo aqui nessas cartas alguém colocando como prioridade na vida os assuntos amorosos. Então, isso também ajuda demais a pensar em possibilidades a dois. Por quê? De repente, a pessoa está num momento complicado e ela precisa priorizar o profissional, o financeiro. A energia da pessoa fica mais voltada para essas questões, né? Então, é a pessoa que fica com menos tempo até para dedicar a si mesmo. E não consegue encontrar espaço, né? Para conciliar tudo. Então, vejo a pessoa colocando na frente ali os assuntos do coração, né? A vida amorosa. E vejo alguém aqui pensando muito a respeito, então, de se firmar nessa área. E a pessoa te incluindo nos planos. Então, já vemos aí grandes possibilidades, grandes perspectivas nessa primeira fileira de cartas que abriu, tá? Vamos continuar colocando cartas. Aqui vem a carta 8, que vem com o sarcófago, seria o caixão, né? Um tema um pouquinho diferente nessa carta. Vem o sol. A carta da chave. E a carta da torre. A carta da torre mostra, então, né? Realmente a pessoa ali pensativa, refletindo, organizando as ideias, estabelecendo a direção. Vejo a pessoa pensando a respeito de dar novos passos na vida com você. Virar uma página, superar, de repente, dificuldades do passado. Se você está pensando aí no seu ex, na sua ex, alguém com quem você já tenha convivido. Vem aqui a ideia deste alguém de virar uma página no que diz respeito a situações chatas que vocês possam ter vivido no passado. Para fazer valer o que há de bom, o que há de positivo para se experimentar. E onde vocês se fortalecem juntos. Exatamente essa energia que está na carta do sol, tá? O caminho aqui de uma relação bem-sucedida, de um caminho de realizações, de felicidade. Que este alguém está vendo, então, com você. E aí o desejo, realmente, de superar o passado. De se saber perdoar, relevar certas coisas. É claro que isso eu entendo que envolva também a consciência de assumir os próprios erros, caso isso tenha acontecido, né? Não estou vendo nessas cartas, que falam sobre alguém querendo se firmar com você, uma postura de jogar sujeira para baixo do tapete. Fingir que não fez certas coisas. Tenho consciência sendo mostrada aqui nessas cartas, tá? Se você está pensando em alguém com quem você ainda não tem uma caminhada, Então, essa virada de página pode mostrar a pessoa que realmente está se propondo a viver algo novo no amor, né? A partir do momento em que vocês se conheceram, então, começou a trabalhar essa energia na cabeça dele ou na cabeça dela. De repente, aquela pessoa que nem estava pensando muito a respeito disso. Mas, nos assuntos do coração é assim. Não é exatamente quando a gente quer. Tem hora que a gente está quietinho ali, aparece alguém que bagunça, né? Com o nosso coração, que mexe muito com a nossa cabeça. Então, eu vejo esse tipo de situação tendo acontecido aqui entre vocês. O sol e a chave aqui nessa fileira de cartas, mostrando o que ele ou ela está pensando, né? Quais são os pensamentos dele ou dela nessa noite, sabe? Aquela noite onde a pessoa, às vezes, para um pouco mais para pensar mesmo. Alguém vendo muita coisa boa entre vocês, a partir dessa ideia, né? De se virar uma página, de se esquecer um pouco o passado e de não comparar as coisas como são agora em relação a como já foram, tá? E essa carta da torre que está aqui fala a respeito de alguém querendo dar realmente passos mais firmes na vida amorosa, tá? Buscando algo para viver que seja mais estruturado. Que gere realmente mais segurança, estabilidade emocional que já estava aqui na âncora, como eu te falei, tá? Vamos para mais uma fileira de cartas aqui do Baralho Cigano. Aqui está vindo para você a criança. Carta da carta. A lua. E a foice. Então, a criança traz muito desse olhar para o futuro, né? As perspectivas, alguém te incluindo nos planos, situações para vocês providenciarem para viver, o que eu já expliquei que apareceu aqui na carta das estrelas, né? Então, a criança vem aqui também, a criança surgindo logo abaixo do caixão, no que diz respeito à virada de página. Então, mostra uma transmutação, né? Importante de um clima mais leve que ele ou ela pretende conduzir com você. Superando realmente dificuldades do passado, seja entre vocês ou seja na própria parte emocional com que esse alguém possa ter vivido com outra pessoa, tá? Então, é alguém realmente querendo deixar no passado o que pertence ao passado e não buscando criar pontos de comparação. O que eu acho que ajuda muito. Por quê? Isso mostra mais a cabeça no agora e se aproveitar melhor o que há para viver aqui, tá? A carta da carta que está aqui fala muito sobre a comunicação, a energia de comunicação. Então, a pessoa que está aqui considerando entrar nesse mérito com você, né? Penso eu encontrando as melhores palavras porque eu vejo a ideia de fazer acontecer, certo? A lua está aqui falando mais sobre sentimentos, né? Como a carta do coração já apontou. A lua traz muito do emocional, tá? Fala também dos pontos nos quais esse alguém te admira. Pode ser a pessoa valorizando aqui mais você, tá? Então, mas por quê? A lua traz mais intuição, mais sensibilidade, um momento de maior percepção também dele ou dela com você, né? Sabe quando dá aquele olhar e você começa a ver certos pontos em alguém que você não via antes? Pode ser também esse tipo de momento dele ou dela com você, tá? E a foice que abriu aqui também no seu baralho cigano mostra a situação que vai combinar com o caixão a respeito de virar a página, deixar coisas no passado, né? A consciência, então, desse alguém principalmente para você pensando no seu ex, na sua ex, na pessoa com quem você de alguma maneira já teve uma certa caminhada, o que atrapalhou vocês e o que precisa ser cortado, tá? Para funcionar melhor e é claro que isso envolve também a avaliação quanto aos próprios atos. Por isso eu falei, consciência que apareceu aqui e não a pessoa querendo jogar sujeira para baixo do tapete, querendo fingir que está tudo bem quando não está, né? Mas essa questão realmente de se conversar mais, então, para poder tratar do que é importante tratar, abrindo espaço para situações que possam valer a pena entre vocês. Então, o baralho cigano nos apresentou bastante coisa aqui, né? Para podermos falar e já tendo aberto, aí volto a dizer para você, com essa carta do coração, né? Mostrou, é uma carta que disse muito aqui para a gente direcionar a leitura a respeito do que esse alguém que você mentalizou aí está priorizando para viver agora, está buscando para viver, o que essa pessoa está sentindo que é mais importante resolver agora. Então, assim, é o boleto, é aquele serviço que está pendente no emprego, aqueles documentos que estão em cima da mesa, etc? Não, assuntos do coração. É a pessoa querendo ficar numa boa, no amor, então, eu vejo uma pessoa com a cabeça bem no lugar, assim, sabendo bem o que quer viver para providenciar, tá? E esse olhar para o futuro, nas estrelas e na criança, combinando entre outras cartas, mas quero citar nesse momento a âncora que fala de alguém querendo sossegar, porque a âncora não mostra uma pessoa aqui se aventurando, não é o momento dele ou dela de ficar com situações casuais, mas de poder sossegar mesmo, de estabilizar a energia, isso combina totalmente com ter alguém ao lado. Então, esse é o momento, é a fase dele ou dela com você. Vou colocar agora o tarô egípcio, para vermos o que mais teremos aqui para comunicar. Então, eu vou cortar ele aqui, ó, para não ficar por cima do baralho cingano, que eu coloquei bastante carta, ocupou um tanto bom aqui para a gente, por isso que eu já usei até um baralho menor, como eu disse. O tarô egípcio abrindo com a temperança, com aqui a persuasão, o arcano da força, se pensarmos em tarô tradicional, e também aqui o arcano 6, os amantes, que nesse caso aqui no tarô egípcio ele aparece como indecisão, mas eu vou considerar muito já como a decisão tomada. Por quê? Estava falando a respeito disso para você no baralho cigano, né? A pessoa sabendo mais daquilo que quer, e priorizando aqui o coração, que vai combinar demais com esse arcano 6, porque ele fala sobre momentos da vida onde nós entramos em certos dilemas, e precisamos ouvir exatamente o que vem do coração. para a gente poder entender o que é mais importante agora. Então já veio de cara para você no baralho cigano, essa energia, tá? Então eu falo no tarô egípcio sobre a pessoa já mais direcionada para viver realmente o que tem para viver ao seu lado, né? A temperança, ela traz muito aqui de cura emocional, de alguém que experimenta uma energia positiva com você, que acrescenta, e eu penso que alguém querendo fazer valer isso, tá? Muito de tratar das emoções também, no que pode estar dentro da necessidade de se perdoar, de se relevar certas coisas do passado, para que vocês consigam juntos, então, realmente virar uma página aqui na morte, né? Usando dessa limpeza da foice, tirando certos entulhos do caminho, né? Para que vocês tenham mais passagem juntos. E muito dessa cura, que é importante, então, vem na temperança, tá? Dando uma limpada legal na barra do passado entre vocês. Se não for uma pessoa do seu passado, então alguém que encontra muito dessa característica aqui com você, a partir do momento em que a gente conheceu, né? Por quê? Já expliquei, de repente era aquela pessoa que nem estava pensando em ter alguém, nada disso, mas aí vocês se conheceram, né? São encontros da vida, não acontecem exatamente no momento que a gente está procurando, simplesmente às vezes acontecem, e isso nos indica uma direção, é a fase, então, deste alguém aí com você. Aqui a força, a persuasão, no caso, pode mostrar muito da característica, então, deste alguém, né? Mas, principalmente, a necessidade dele ou dela agora de poder resolver as coisas, de poder deixar tudo sob controle, tá? Não na base da força física, mas na inteligência emocional, de resolver os assuntos, organizar o que não está legal, né? Deixar numa boa. Então, é a pessoa querendo ir mais por este caminho, de dar passos certos na vida, né? Então, isso mostra mais uma questão aqui do quanto nós estamos diante de alguém fluindo nos pensamentos a respeito de priorizar o amor, de querer viver o que há para se viver a dois, né? E uma fase de fazer diferente, de deixar problemas no passado, uma pessoa percebendo o caminho aqui com você, tá? Vendo já perspectivas, pensando, considerando a respeito do futuro, do que pode surgir, tá? Então, essa parte de a pessoa priorizar a parte afetiva, o lado afetivo, eu acho que ajuda muito na entrega, no diálogo, como possa apontar nessa direção, tá? Então, são essas as considerações que as cartas mostraram aqui entre vocês, tá? E eu vi uma parte de espiritualidade que veio aqui que é muito importante, que é a proteção de Oxalá nas suas cartas. Oxalá trazendo a renovação, principalmente para casos que já parecem perdidos, onde não se vê muita chance, tá? Então, Oxalá, ele traz um alento, né? Faz a gente voltar a acreditar naquilo que talvez sentimos que está perdido, né? Ele renova esse nosso lado da vida, de acreditar na própria vida, a nossa fé, a nossa crença, rever conceitos, né? Então, é uma força muito renovadora de Oxalá, certo? E aí, isso está presente na sua leitura, ok? E essa própria Carta do Sol, então, ela indica o que pode ser um novo dia entre vocês, a partir do momento onde realmente se deixa o passado para lá. E é uma pessoa que eu vejo, então, que pode chegar com uma postura também diferente para conduzir o que pode ser conduzido com você. Essas cartas apontam muito nessa direção, tá? Então, vamos recolher agora. Vou trocar a pedrinha. E vamos cantar para a Dama da Noite, enquanto isso, então. Só buscando mais desse axé aqui para nós. Ô, Dama da Noite, ô minha donzela, Cadê, Dama da Noite? Eu quero falar com ela. Ô, Dama da Noite, ô minha donzela, Cadê, Dama da Noite? Eu quero falar com ela. Olha ela aí, olha ela aí, Ô, Dama da Noite, a mulher de Tiriri. Olha ela aí, olha ela aí, Ô, Dama da Noite, a mulher do Tiriri. Laroe, Pombagira, Laroe, Dama da Noite, Pombagira, Mojubá. Então, gente, troquei a pedra. Tá ali o jaspe vermelho agora. E aí, a leitura é para você. Na segunda pedrinha comigo. Vamos ver os pensamentos dele ou dela nesta noite. Considerações, ideias que passam, né? E o quanto isso vai apontar caminho, sem dúvida alguma. Começando pelo baralho cigano aqui para você, e depois a gente coloca o tarô egípcio. Abrindo suas cartas. Vem a chave como a primeira carta. Isso já traz uma importância muito grande para a sua leitura. Já vamos conversar. Carta da criança foi a segunda que veio ali. O navio. E a foice, tá? Então, gente, essa primeira fileira de cartas aqui para você, a gente vai colocando e vai conversando, tá? Para ficar mais dinâmico. Ela vem com a carta da chave abrindo a sua leitura, já mostrando muito da energia que este alguém tem direcionada a você agora. A energia de resolver problemas, de solução, né? De consertar certos pontos. De melhorar o clima na mais simples das hipóteses. A chave traz esse tipo de intenção, né? De melhoria, de consertar, de resolver atitude, certo? E aí a gente vê a carta da criança vindo ao lado da chave. Alguém que está pensando, então, a respeito de possibilidades entre vocês. A carta da criança é muito sobre esperança. Um olhar para o futuro. Vejo, então, a pessoa pensando em possibilidades aqui entre vocês. O navio, tá? Então, assim, novos ventos, novas possibilidades para se viver, situações novas. E também, para isso, resolver pendências, né? Aqui na foice. Talvez o que não está legal entre vocês. Então, vejo a chave como alguém querendo resolver o que essa foice possa ter causado, né? E fazendo valer a parte dela. Boa, que seria a de uma limpeza, de tirar da frente o que não está legal. E não a energia de corte, de afastamento. Então, vejo, possivelmente a gente vai ainda avançar mais na leitura do Baralho Cigano. Mas, possivelmente, essas cartas estão apontando para alguém que pode ter se afastado de você, por exemplo. Para muita gente que está comigo aqui e que foi o caso. Lembra, gente, a leitura é coletiva. Você precisa tentar trazer para o seu contexto individual o que está abrindo, né? Da forma como o tema é pensado e como você sente que possa valer para você, tá? Então, para as pessoas que estão aqui mentalizando um ex, uma ex, quer saber o que a pessoa está pensando, né? Se você está nos pensamentos. Então, eu diria que sim. Por quê? Pode estar justamente aqui essa ideia da pessoa ter se afastado de você e isso sendo visto aqui como um erro a ser reparado, tá? As cartas trazem isso. Por quê? Ao mesmo tempo estão mostrando perspectivas e intenções dessa pessoa com você. Quanto a um olhar para o que vem pela frente, de repente resgatando possibilidades, tempo perdido, tá? E melhorando o clima, deixando mais leve aquilo que possa estar pesado. Com a criança, tá? E também com a carta 3 do navio, com a força dos mares também. Que é muito sobre limpeza, certo? Então, eu vejo muito de alguém aqui considerando a importância de se limpar uma barra com você aí. Para muita gente, eu tenho certeza que essa informação vai acabar encaixando. Seguindo, a próxima linha de cartas para você no nosso baralho cigano. A raposa. A carta das estrelas. Aqui nós temos o livro. E as flores. A malete aqui. Bom, gente. Então, olha só. Temos aqui a pessoa que realmente está atenta com você. É a pessoa que pode estar te stalkeando, que pode estar atrás, querendo sentir qual é o seu clima, tá? Por quê? Estou vendo considerações dele ou dela com você. E para muita gente, reconsiderações. Nesse caso, de alguém que pode ter se afastado. E entende agora que isso talvez tenha sido um erro, tenha sido uma precipitação. vejo aqui no baralho cigano agora uma fase dele ou dela de mais experiência, de ser um momento mais maduro, onde a pessoa talvez consiga enxergar certos pontos que não enxergava antes, tá? Porque nós temos mais aprendizado nesse livro, tá? E mais das intenções dele ou dela com você está aqui nas estrelas. Que veio, olha só, na mesma linha da criança aqui. Que já apontou para o futuro, para a esperança, as perspectivas também na Carta das Estrelas. Aquilo que a pessoa está idealizando, né? Buscando para viver e te incluindo nessas ideias. Aí é que está, certo? E a raposa fala muito sobre a pessoa que está ali atenta, certo? Pode estar te stalkeando, querendo saber qual é o seu clima, como é que seria para se reaproximar, tá? Buscando identificar o melhor momento. A raposa muitas vezes é isso. É a pessoa atenta, alerta, seja para se livrar de uma cilada, né? Ou para aproveitar uma oportunidade também, tá? Então, vejo alguém muito nessa energia com você e não vejo má intenção, não. Muita gente olha para a raposa, né? Com esse olhar. É a pessoa que está tramando alguma coisa, que pode estar armando uma cilada. Tem essa questão na raposa? Tem, mas eu não vejo isso aqui porque na mesma linha de cartas tem as flores entre vocês, tá? Então, as flores trazem sentimentos, então, é alguém que está pensando em você. Por quê? Está nessa conexão dos sentimentos, pode ser o momento onde isso veio mais à tona, lembranças a dois, tá? E aí, isso traz um clima mais leve, até porque a criança está aqui na mesa para você também, sobre leveza, né? sobre tranquilidade, até mesmo facilitar uma conversa que onde teve portas fechadas, por exemplo, vejo alguém buscando reconsiderar e por isso mesmo querendo sentir qual é o clima com você, se dá para chegar perto, se não dá, tentando sentir o terreno, sabe? Alguém pensando muito a respeito disso, do que pode ser e como pode ser e sentimentos estão aqui nas flores, então, tá? E a carta das flores fala então de alguém chegando com boas intenções, então, nós descartamos esse lado que seria perigoso sim da raposa, de uma pessoa tramando alguma coisa para você, mas não vejo isso aqui dentro da sua leitura como as cartas estão surgindo, como se combinaram, tá? Vamos para a nossa terceira linha, aqui vem a mulher, vem a carta dos peixes, a serpente e a aliança. Galera, aqui a situação é curiosa, né? Por quê? A gente tem a carta da mulher que mostra, então, aí um momento mais emotivo desse alguém, né? Então, por isso, fluindo muito dessa parte do que fez errado, né? E do que não está legal e precisar consertar, por quê? Os sentimentos estão aqui à tona também. já falei de uma pessoa que não está mal intencionada porque descartei esse lado que poderia ser da raposa, aí você pode ter pensado assim, né? Vixe, mas aí surgiu a serpente agora, né? E agora, né? Se surgiu a serpente, olha só, por que é curioso o que apareceu aqui na parte de baixo? Porque essa serpente, vou até colocar assim para você, ela apareceu aqui, olha, entre os peixes e a aliança, tá? Então, pode falar muito sobre alguém, eu não estava dizendo sobre a pessoa que entende que pode ter se precipitado, né? E que está numa energia aqui de reparação, de consertar, que já veio lá com uma primeira carta da chave, vejo como a pessoa que agora está aqui, realmente, numa sensação de arrependimento de não ter dado o devido valor no que poderia ter fluído com você, tá? essa serpente então que são as más intenções, tá? A pessoa que eu acho que pode ter derrapado então sim com você no passado e colocou a perder, atrapalhou uma sequência aqui de prosperidade que vocês tinham juntos para viver, né? Com uma parceria que valia a pena desde sempre, certo? Mas era a pessoa que não estava então nessa energia e aí eu vejo essa coisa então de reconsiderações, tá? de a pessoa precisando realmente reparar, consertar, né? Melhorar o que não está legal lá com a primeira carta que já veio a carta da chave, tá? Então tudo isso aponta muito para a pessoa que você mentalizou aí que possa ser o seu ex, a sua ex numa situação de estar pensando que errou, que não fez que não fez o melhor, que não agiu bem ao se afastar de você a não dar valor no que vocês viviam juntos, tá? Então mesmo se você está aí vendo às vezes a pessoa em rede social, olhando Instagram, Facebook, ah, mas está com outra, ah, mas está bem, está com amigos, não sei o que, está sempre se divertindo, não se apega, gente, eu falo isso repetidas vezes aqui nas consultas, tá? Pouco do que está ali na rede social é realmente o que as pessoas vivem de verdade, né? o sentimento que elas querem passar na rede social não é o que está vibrando internamente na grande maioria das vezes, tá? Então não estou vendo alguém que possa estar feliz com outra pessoa, porque vejo essa parte aqui de ter causado estragos, né? Prejudicado uma sequência com você, isso está muito à tona, então, e a pessoa consciente, né? de que não andou bem, sabe? Pode ser que quando te conheceu, realmente a pessoa já chegou mal intencionada, já chegou nessa serpente, né? Não tinha uma intenção de levar a sério e muito do que pode ter falado talvez tenha sido de forma assim da boca para fora, para conquistar, para criar momentos, sabe? E aí foi te envolvendo nessa trama, só que aí depois percebeu, né? Que tinha algo mais ali e que não estava sendo notado na verdade, certo? Então, quem sabe até mesmo a nossa força aqui de Dama da Noite, nessa leitura com a proteção de Pombagira, né? Que traz muito desse despertar também e não permite que coisas erradas continuam acontecendo. Pombagira que corrige muito, né? A gente fala desse ponto de Exu Pombagira também, né? Mulher brava quando precisa, lógico, então não vai deixar, não vai permitir e nesse caso eu diria que há um sentido que esse alguém está vendo para poder retomar uma caminhada com você, então vem essa parte de culpa das coisas, de querer se melhorar, de consertar, reconsiderações, não à toa a pessoa sentindo aqui como é que está o terreno com você, dá para ir, não dá para ir, sabe? Que é essa parte da raposa, certo? E aqui na parte de baixo a gente vê muito de onde está pegando, o que a pessoa sente que colocou a perder, né? Um caminho que agora ele ou ela vê que poderia ter dado mais certo. Aí você vai falar agora, né? Vai dar valor agora? Sim. Quanta gente dá valor depois que perde? Por quê? quando a gente vive uma detenção, né? Parece que é normal, a gente não consegue compreender a amplitude da oportunidade que nós temos nas mãos, então muita coisa escorre pelos dedos mesmo, né? E aí a gente se dá conta muitas vezes que jogou a felicidade fora, e eu estou percebendo muito disso aqui dele ou dela com você, tá? Tem proteção de Emanjá na sua leitura, certo? Que vem falar muito a respeito de se transmutar energia, de tudo aquilo que não presta ser levado para o fundo do mar, a mãe da geração que faz nascer coisas boas, então pode ser um momento aqui também de mais percepção, de mais amorosidade, né? Dele ou dela com você, para não ser aquela pessoa seca e que não entende sentimento, sabe? Tem gente com quem a gente conversa, com quem a gente se relaciona, que simplesmente parece que a pessoa não entende sentimento, não tem o aspecto humano de se colocar no lugar do outro, de procurar saber o que se sente, empatia, então estou vendo essa parte de Emanjá talvez trabalhar ali o coração do ser de luz, né? Para ser de fato um ser de luz e não mais a criaturinha das trevas, como talvez possa ter sido com você e aí a pessoa com mais lucidez para entender o que significa poder buscar uma chance ao seu lado, né? E aí fica esse negócio e agora, né? Será que dá para consertar? Não dá? Vejo alguém pensando muito a respeito disso, portanto, ok? Vou abrir agora o tarô egípcio para você. Vejamos o que surge aqui nos nossos arcanos. e tem um detalhe, né? Estou sentindo que eu preciso te falar aqui também no baralho cigano. Não é o que eu percebo agora, tá? Mas talvez tenha sido o que rolou no passado. E essa serpente que está aqui então ao lado dos peixes, né? nesse triozinho aqui de peixes com serpente e com aliança pode ter mostrado muito alguém que se aproximou de você movido por interesses, tá? Financeiros um grande motivo para isso mas não só porque talvez você pense ah, mas eu não tenho nada de tanto valor assim, né? Por que a pessoa vai se aproximar de mim só por esse tipo de interesse? Então, a gente estende esse conceito assim a pessoa movida por algum tipo de conveniência tá? E isso tendo se voltado contra esse tendo sido o tiro no pé dele ou dela com você aí é onde está pegando então no emocional dele ou dela e daí essas ideias a respeito de reconsiderações de consertar erros do passado tá? Aqui Tarô Egípcio o regresso o regresso já diz muito sobre o que a gente está tratando mesmo né? Nesse ponto é onde eu falo que a sabedoria das cartas se apresenta porque é assim a conversa né? Entre o Tarô e o Baralho Cigano é o regresso a reconsideração acabei de usar essa palavra né? As reconsiderações dele ou dela com você consertar erros do passado então é preciso o regresso pra isso né? Esse Arcano 22 do Tarô Egípcio é... que vai ter então a equivalência com o louco do tradicional mostrando a dose de receptividade de vontade de viver de buscar né? Novas experiências nessa direção aqui do regresso com esse olhar do que deixou de viver adequadamente no passado tá? O Eremita olha só então mostra de fato uma pessoa muito pensativa é... é o nosso tema né? No que ele ou ela está pensando os pensamentos aí dele ou dela nesta noite o Eremita então fala de alguém nessa postura do Eremita de mais recolhimento e uma sensação um sentimento de solidão então essa carta mostra também alguém sentindo a sua falta mas dessa ideia a respeito do que fluiu aqui sobre a pessoa entender que errou pode ter se aproximado de você quando te conheceu de uma forma mal intencionada como dissemos aqui ou interesses financeiros uma pessoa agindo por conveniências querendo se aproveitar de você de alguma forma ou num jeito mais simples de dizer a pessoa que realmente tentou te conquistar da boca pra fora pra te usar como bem achava melhor tá? e aí isso se voltou contra agora temos o Eremita que desperta um sentimento de solidão então é a pessoa se sentindo assim na vida aí volta a dizer de repente você vai falar ah mas a pessoa está com outra está com não sei o que rede social está curtindo não se apega tá? inclusive se você está mentalizando alguém aqui que você sabe que tem a outra pessoa nesse momento eu não estou aqui nessa consulta pra falar disso mas se for o seu caso se você souber de uma outra relação que esse alguém tenha não significa estar feliz ali tá? por quê? o Eremita está aqui mostrando um sentimento de solidão mesmo tendo alguém ao lado e isso é um termômetro perfeito pra mostrar que a pessoa não está feliz se estiver em uma outra relação agora não está com a sensação de plenitude né? de ser completo com quem tem ao lado e vemos muito por quê né? por quê? temos reconsiderações aqui dele ou dela com você tá? o terceiro arcano que vem que é a roda da fortuna então uma energia de mudança importante o karma tá muito aqui na roda da fortuna o que vai e volta a retribuição certo? então pode ser também alguém pensando muito a respeito disso faltou a retribuição você teve amor pra oferecer e ele ou ela não né? falamos aqui não foi uma pessoa bem intencionada no passado né? então ficou esse vazio a pessoa que sente que não retribuiu e com essa energia de mudança tá? muito do karma de as coisas se voltando contra possivelmente isso tá batendo muito realmente na consciência aqui dele ou dela então temos muito de reconsiderações de fato aqui da pessoa que você mentalizou com você e alguém pensando em novos caminhos em criar novas possibilidades temos isso nas estrelas na criança né? com muito desse olhar dele ou dela entre vocês pra futuro é alguém querendo mudar as coisas essa energia de mudança então veio no baralho cigano com o navio tá? que tá aqui e vem também no tarô egípcio com a própria roda da fortuna né? reverter o que não tá legal mudar o cenário fazer diferente né? por quê? sentimentos estão aqui e a carta do livro mostrou uma pessoa agora numa fase de mais aprendizado entendendo um pouco melhor o significado das coisas tá? às vezes a gente pensa agora é tarde né? não quero mais aí é seu critério mas se você esperava justamente essa posição né? essa mudança de chavinha ali no ser de luz a gente vê isso acontecendo tá? então uma leitura que traz muito dessas considerações e que fala de alguém pensando muito em se aproximar de você aqui tá? não vejo o movimento pra isso propriamente agora até porque nós temos o eremita então é a pessoa ali mais na dela por um lado o sentimento de solidão né? que ajuda muito a entender o que nós vimos aqui no baralho cigano por outro lado é a pessoa também com uma certa lentidão pras coisas né? o ritmo do eremita não é rápido o que ajuda um pouco é essa roda da fortuna né? que dá uma manivela a mais ali dá uma cordinha a mais no ser de luz ali pra ser mais ágil no que tem pra viver no que tem pra fazer tá? mas a gente tem a raposa também no baralho cigano mostrando a pessoa ali numa fase mais de observar de querer sentir o clima querer sentir como seria lidar com você agora tá? então a procura propriamente eu não vi aqui né? e o próprio navio também traz uma ideia de uma movimentação que não é tão rápida certo? mas essas cartas mostram que vocês estão numa sintonia aí né? você com ele ou você com ela então ajuda a entender que talvez não seja por acaso você sentir o que está sentindo mesmo que nada estiver acontecendo que as coisas estejam muito ruins entre vocês essa leitura traz então perspectiva as possibilidades tá? assim fechamos então essa nossa segunda consulta de hoje mostrando os pensamentos dele ou dela nessa noite pra você né? a noite é que nos bota pra pensar enfim né? a gente vai pensar na vida refletir e dentro disso muita coisa surge tá? então essa leitura vem bem a calhar ainda mais na força de pombagira né? que realmente direciona como eu falei muito das nossas questões relacionadas ao coração né? então que pombagira que dama da noite aqui realmente possa nos impulsionar nos direcionar pra felicidade pra nos dar caminho pra seguir né? de acordo com o nosso merecimento dentro dos nossos propósitos né? e que a nossa felicidade acima de tudo que a nossa felicidade seja mostrada então por dama da noite aqui né? seja mostrada onde ela estiver e onde e não onde nós insistirmos que ela esteja né? muitas vezes a gente erra por causa disso a felicidade não tá aqui ela tá ali mas a gente fica insistindo a gente fica forçando a barra pra estar aqui né? então que saibamos também abrir os olhos pra enxergar onde a felicidade nos chama esse convite da vida que surge muitas vezes os sinais que nós deixamos passar batido então que sejamos mais atentos mais espiritualizados né? pra poder perceber isso gente então muito obrigado por você ter participado um beijo um abraço tchauzinho até a nossa próxima consulta por hoje é só no canal tchau 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 tchau